Olá, estamos de volta para estudar um pouco mais sobre as equações de ofantinas. Relembrando, na aula anterior, nós vimos o que era uma equação de ofantina. Era uma equação na forma AX mais BY igual a C, em que A, B e C são números inteiros conhecidos. E o que a gente pretende aqui é descobrir os valores de X e Y, que também são inteiros, só que o X e Y são desconhecidos. A palavra que a gente usa para desconhecido é incógnito, eles são incógnitos. Então, um exemplo de equação de ofantina é 4X mais 6Y igual a 10. E nós vimos nessa aula anterior, em que nós definimos o que era uma equação de ofantina, que havia um critério para a gente verificar se uma equação de ofantina tem ou não solução. Então, o critério que nós vimos para que uma equação de ofantina tenha solução é que o MDC de A e B, desses dois coeficientes aqui, o MDC precisa dividir o C. Então, se o MDC de A e B divide o C, a nossa equação de ofantina tem solução. Então, para a gente não esquecer, eu vou escrever aqui do lado. Então, a equação tem solução se e somente se o MDC de A e B divide o número C. Observe que isso, de fato, acontece aqui. O MDC de 4 e 6 é 2, e 2 divide o 10. Então, nós temos solução para essa equação de ofantina. Perceba ainda que essa equação de ofantina pode ser simplificada. E a máxima simplificação que eu posso fazer é dividir todo mundo ali pelo MDC de 4 e 6. Quando eu fizer isso, essa equação se transforma em 2X mais 3Y igual a 5. Perceba que não dá para simplificar mais do que isso, porque essa foi a máxima simplificação que a gente fez. Do lado de cá, o equivalente me daria um A'X mais B'Y igual a C'. Lembrando que A' é o resultado da divisão de A pelo MDC, de A e B. E o B' é a divisão de B pelo mesmo MDC. E, consequentemente, a divisão de C por esse MDC vai dar o C'. Quero aproveitar agora para chamar a atenção para uma coisa que a gente já demonstrou. Quando você pega dois números e divide esses dois números pelo MDC, o resultado que a gente obtém são dois novos números que são primos entre si, como aconteceu aqui. Então, nesse momento, depois de ter simplificado a equação de ofantina, eu garanto que o MDC de A' e B' é igual a 1. Bom, a gente está procurando solução, soluções para equações de ofantinas. Nota, por exemplo, é bem fácil perceber que 1... Vou fazer aqui uma coluna para o X e uma coluna para o Y, para a minha equação de ofantina aqui. Percebe que o 1 e 1 é a solução desse problema. Aqui, 2 com 3, 5. Existe uma outra solução fácil de enxergar, que é essa aqui. 4 e menos 1. Observa, 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Vou te mostrar mais uma. 7 e menos 3. Vamos verificar se realmente funciona. 2 vezes 7, 14. Menos 9, 5. Percebe que a coluna do X vai aumentando de 3 em 3. E a coluna do Y está diminuindo de 2 em 2, o que é uma inversão desses dois números que estão aqui. Aliás, eu poderia construir a minha tabela infinitamente tanto para baixo quanto para cima. Observa que, em vez de avançar 3 aqui, se eu avançar 3, aqui vira 10. Se eu recuar 2, aqui vira menos 5. Isso continua sendo solução. Está lá, 20 menos 15, 5. Eu poderia andar ao contrário. Em vez de somar 3, vou tirar 3. Então, aqui vai virar menos 2. Em vez de tirar 2, eu ando para cima somando 2. Então, isso aqui vai virar 3. Vamos ver se isso aqui também é a solução para a nossa equação de Eufantino. 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui eu tenho 9. Vai dar 5. Então, há um formato, uma previsibilidade aqui, muito fácil de se perceber, é interessante, que ao descer por essa coluna, você vai aumentando de 3 em 3. De onde é que vem esse 3? Lá do outro lado. Vem lá do Y. E na coluna do Y, conforme eu venho descendo, ele vai diminuindo de 2 em 2. E de onde é que vem esse 2? Do outro lado. Vem lá do X. Então, eu posso imaginar, de uma forma geral, que qualquer equação de Eufantina, se eu tiver uma solução de partida, que eu vou denominar de solução particular, ou seja, um par de números que verifica de fato isso daqui, eu consigo uma fórmula para as outras. Mas, respeitando a ideia que a gente teve aqui, esses resultados, essas soluções para o X, podem ser escritas nessa forma aqui. X0, o que a gente fez? Foi buscar o número lá do outro lado. Mais B' vezes 1T. E soluções para o Y. Y0 menos A' vezes T. Então, isso aqui, pelo que parece, é um formato para as soluções da nossa equação de Eufantina. Se X0, Y0 é a solução dessa equação de Eufantina, então, isso daqui, A'X0 mais B'Y0, tem que dar C'. Vamos testar agora a validade dessas nossas soluções. Eu vou pegar essas minhas soluções e vou imputar, vou jogar lá dentro da minha equação de Eufantina. Vamos ver o que acontece. No lugar do X, eu vou botar X0 mais B'T. E no lugar do Y, eu vou colocar Y0 menos A'T. Fazendo a distributiva aqui, eu tenho A'X0 mais A'B'T mais B'Y0 menos B'A'T. Nota que esse número cancela esse e a nossa expressão fica A'X0 mais B'Y0 que eu acabei de ver que corresponde a C'. Então, o que eu acabei de mostrar com isso? Que, de fato, esse formato que eu obtive aqui, funciona como solução da nossa equação de Eufantina. Agora, o que foi mostrado aqui e é importante ressaltar é que todas as soluções, todos os números nesse formato são soluções da equação de Eufantina. Agora, eu não tenho certeza se todas as soluções da equação de Eufantina têm esse formato que está aqui em cima. É isso que a gente vai verificar agora. Para fazer essa verificação, eu vou usar um fato que é importante, mas até agora a gente não usou. O fato é que o MDC de A' e B' é 1. Ou seja, os coeficientes da minha equação de Eufantina são primos entre si. Isso quer dizer que se lá no original eles não eram primos entre si, nós já simplificamos essa equação de Eufantina transformando-a numa irredutível. De novo, como eu fiz aqui, eu vou partir de uma solução previamente conhecida, x₀, y₀. Vamos imaginar que exista uma outra solução, x₀. bom, se x₀ e y₀ é a solução da equação de Eufantina, é verdade que A' x₀ mais B' y₀ tem que dar lá o C'. E se existe essa outra solução, que eu vou representar aqui pelo x e pelo y, essa outra solução para a mesma equação de Eufantina, é verdade que A' x mais B' y é igual a C'. Como essas duas expressões representam o mesmo valor, eu vou tomar a liberdade de igualar. Bom, agora eu vou pegar o A' x₀ e vou passar para o primeiro membro, vou pegar o B' y e vou passar para o segundo membro e isso vai ficar assim. posso colocar o A' em evidência e do outro lado da mesma forma o B' em evidência. Agora percebe uma coisa, o A' divide esse produto, mas como a gente viu lá em cima, A' é primo com B'. Recentemente nós usamos um fato muito importante para resolver alguns problemas e que na verdade servirão para resolver vários outros problemas, como por exemplo dar prosseguimento a essa demonstração. Está aqui o fato importante. sejam A, B e C inteiros não nulos, se A divide o produto BC mais A é primo com B, então ele divide C. Voltando para cá, A' divide esse produto e é primo com B', então a conclusão é que o A' divide essa diferença. Vou anotar isso. A' divide y₀ menos y. O mesmo raciocínio eu vou usar da direita para a esquerda. B' divide esse produto e é primo com A' então ele tem que dividir x menos x₀. B' divide x menos x₀. Bom, dessa primeira conclusão eu posso escrever que y₀ menos y é igual a A' vezes o inteiro T. E dessa segunda conclusão que x menos x₀ corresponde a B' vezes o inteiro S. essa primeira equação aqui pode ser reescrita assim y igual a y₀ menos A' T e a de baixo fica x igual a x₀ mais B' S. substituindo esses dois resultados lá na minha equação de Ofantina eu fico com A' que multiplica x então vou botar no lugar do x x₀ mais B' S mais B' que multiplica y e no lugar do y eu vou colocar y₀ menos A' T igual a c' vou fazer da distributiva A' x₀ A' B' S mais B' y₀ menos A' B' T igual a c' Perceba que a linha x₀ mais B' y₀ é igual a c' por quê? x₀ y₀ é uma solução particular então isso daqui cancela com esse consequentemente A' B' S tem que ser igual A' B' T e de novo eu consigo fazer um cancelamento aqui conclusão S é igual a T o que me permite reformular aqui trocando esse S por T então agora o que a gente provou é que qualquer solução da equação de Ofantina tem esse formato antes nós tínhamos provado que todos os números nesse formato eram solução da equação de Ofantina e agora nessa passagem a gente provou que todas as soluções da equação de Ofantina tem esse formato essas duas informações estão condensadas no teorema que você vê seja X0 Y0 uma solução particular de AX mais BY igual a C em que MDC de AB é igual a 1 então as soluções da equação são da forma X igual a X0 mais BT Y igual a Y0 menos AT em que o T assume qualquer valor inteiro então recapitulando quando eu tenho uma equação de Ofantina primeira coisa que eu faço é testar para ver se ela possui ou não solução como é que é esse critério a gente verifica se o MDC dos coeficientes dividem o C se ele não dividir essa equação de Ofantina não tem solução o que pode acontecer ela não tem solução agora se divide ela tem solução se ela tem solução você pega essa equação de Ofantina e simplifica transforma ela numa irredutível como dividindo pelo MDC e aí partindo de uma solução particular todas as soluções podem ser obtidas através desse formatinho aqui como de costume me despeço deixando um problema para você exercitar as coisas que nós discutimos hoje de quantas formas é possível comprar selos de 10 reais e 14 reais gastando exatamente 100 reais tenta descobrir a resposta desse problema até a próxima e aí e aí a próxima